Fala galera, bom dia a todos aí, eu sou o Mecânico Parceiro Estamos aqui hoje galera, o caminhinho no Gol, ponto zero, dezesseis válvulas O mesmo do caminhinho no Gol, oito válvulas aí ó, noventa e nove aí, noventa e oito, noventa e nove Beleza? Estamos aí com ele aí, escapando segunda marcha, certo? Estamos com o caminhinho tudo esfarinhado, olha pra vocês verem o eixo piloto aí Escapando a segunda marcha, onde que tá o problema? O problema tá aqui galera, vou mostrar pra vocês, essa aqui é a luva da primeira e segunda marcha, certo? Essa aqui é os dentes da ré, essa luva engrena nessa engrenagem aqui que é a da primeira E engrena nessa engrenagem aqui que é a da segunda, certo? O que que acontece? Essa luva ela sofre um desgaste nos dentes aqui ó Eles vão arranhando, arranhando, arranhando E os dentes da engrenagem também vão sofrendo desgaste, vão ficando arranhados E o que que acontece? Devido a isso o caminhinho escapa a marcha, por quê? A luva não consegue ficar acoplada aqui na engrenagem pra passar o movimento Aí na hora que você tá andando engato ali, segunda, ela escapa e faz Escapa aqui e arranha, entendeu? Dá aquela escapar, é que é barulho Dá aquele estralo no caminhinho Aqui que tá o problema galera Nós desmontamos o câmbio todo Vamos tá trocando o que? A luva, a engrenagem da segunda, a engrenagem da primeira também Que ela é casada com as duas, entendeu? O conjunto Vamos tá trocando o sincronizado Esse carro já utiliza esse modelo sincronizado dividido em três peças Ele tem primeiro o anel sincronizado Depois tem o separador e o sincronizado principal maior, entendeu? Vamos tá trocando o jogo sincronizado também, certo? Vamos trocar o óleo, dar uma revisada nele, certo? Desmontando aqui também da terceira e quarta Pra tá olhando o sincronizado dela Vamos tá trocando também, certo? É um caminhinho mais complicado de mexer Você vê no YouTube, você vai ver muito vídeo aí do pessoal desmontando, beleza? O que mais que nós vamos ter pra falar? Desmontando o diferencial dele também, certo? E vamos tá fazendo um reparo aqui Nós vamos tá colocando na tela final aí Mais vídeos sobre esse câmbio Detalhe Esse câmbio possui os retenhos Umas molas fininhas, tá vendo aqui? Essas molas trabalham aqui, ó O tambor sincronizado é onde vai a luva Na hora de montar ele tem que tomar muito cuidado Pra você ver uns quadradinhos Esse câmbio do gol, ele é Vamos dizer assim, tem que ter muito tamanho Tirar esses retenhos aqui, ó Que seguram o garfo no eixo também Bem complicado, entendeu? Tem toda uma ciência aí, beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui Se eu lembrar de detalhes, eu deixei aí na descrição, beleza? Um abraço a todos aí, galera Se lembrar de alguma coisa, eu deixei aí Valeu! Um abraço!